O Feudo da Casa de Hador, onde se criou uma grande linhagem de Guerreiros dos Homens. Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre Dor Lommen, já deixa o seu like aqui embaixo, deixa o seu gostei. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve, clicando aqui no botãozinho vermelho e depois já acione o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Clique no botão Seja Membro para ter acesso a conteúdos exclusivos. Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. Dor Lommen é um nome em Sindarin que significa Terra dos Ecos. Unindo Dor, que significa Terra, e Lommen, que significa Ekoar. Seu nome em Quênia era Lominore. Dor Lommen era a parte sudoeste de Hithlum. Limitada a leste pelas montanhas de Mithrim. E ao norte, pelo rio que formava a Fenda do Arco-Íris. As Montanhas de Mithrim, ou Colinas de Mithrim, eram uma cadeia de montanhas localizadas em Hithlum. Elas formavam a fronteira entre Mithrim e Dor Lommen, e, portanto, entre os reinos de Fingolfin e seu filho Fingon depois que os Noldoros se estabeleceram em Hithlum. As cavernas de Androth, provavelmente ficavam nas montanhas de Mithrim. Androth, em Sindarin, significa algo como caverna longa. Após a Nirneth Arnoedjad, Batalha das Lágrimas Inumeráveis, Anael liderou alguns dos Sindar e Edain, que sobreviveram à batalha, para o complexo de cavernas e se refugiaram lá. Tuor foi criado pelos Elfos de Androth até eles partirem para os portos do Sirion em 488 da Primeira Era. Mais tarde, ele voltou a ficar lá como um fora-da-lei. A Fenda do Arco-Íris era uma passagem fina e rochosa através das Ere de Lommen, que formavam a barreira oeste de Hithlum. Seu nome em Sindarin é Kirith-Niniar, juntando Kirith, fenda, passagem, e nim mais yar, val, travessia, significando, literalmente, passagem da travessia esguia. A Fenda do Arco-Íris conectava a terra de Hithlum com o Estuário de Drangist, que levava ao Grande Mar. Embora não tenha sido explicitamente declarado, quando Fëanor liderou seus seguidores até o Estuário e Hithlum, eles devem ter encontrado e usado a fenda para conseguir passagem. Durante a Estadia do Rei Turgon em Nevrast, foi construído o Portão dos Noldor, um túnel escuro sob as montanhas, que se abria para a passagem. Séculos depois, após Turgon e seu povo abandonarem a região para Gondolin, Tuor encontrou e usou tanto o Portão dos Noldor quanto Kirith-Niniar para escapar de Hithlum. Dor-Lomin foi colonizada pela primeira vez pelos Noldor logo depois que eles chegaram à Terra-média, e por um longo tempo foi governada por Fingon, filho de Fingolfin, antes de assumir o cargo de Alto Rei dos Noldor com a morte de seu pai. A essa altura, os Edain, conhecidos como a Casa de Marach, haviam entrado em Beleriand, e Hador Lorindol havia entrado na Casa de Fingolfin em sua juventude e era amado pelo rei. Fingolfin concedeu-lhe a terra de Dor-Lomin como feudo, e ele reuniu a maioria de seus parentes naquela terra. Ora, Hador Lorindol, filho de Hathol, filho de Magor, filho de Malach-Aradan, pôs-se a serviço da Casa de Fingolfin em sua juventude e foi amado pelo rei. Fingolfin, portanto, deu-lhe o Senhorio de Dor-Lomin, e naquela terra ele reuniu a maioria do povo de sua gente, e se tornou o mais poderoso dos chefes dos Edain. Em sua casa, apenas a língua élfica era falada, mas a fala deles próprios não foi esquecida, e dela veio a língua comum de Númenor. Portanto, o título de Senhor de Dor-Lomin foi criado por Fingolfin quando ele concedeu a terra de Dor-Lomin a Hador e seus descendentes como um feudo hereditário. Houve três senhores, sendo eles Hador Cabeça Dourada, Galdor e Húrin. Hador foi governante por cerca de 36 anos, até a época da Dagor-Bragulach, quando caiu defendendo Barad-Eithel, a fortaleza de Fingolfin. Galdor governou por apenas seis anos, época na qual o povo de Dor-Lomin viu seu número aumentado por refugiados fugindo da conquista de Dorothonion por Morgoth. O próprio Galdor foi morto defendendo as muralhas de Barad-Eithel, assim como seu pai Hador. Já Húrin, o filho mais velho de Galdor, herdou o título de seu pai para se tornar o último dos senhores de Dor-Lomin. Em seu tempo, um grande ataque foi planejado na fortaleza de Angband de Morgoth, um ataque que se transformou num desastre conhecido como Nirnaeth Arnoedjad. O próprio Húrin foi capturado naquela batalha, e suas terras foram concedidas aos invasores lestenses pelo vitorioso Morgoth. A casa de Húrin foi construída no canto sudeste de Dor-Lomin, perto da montanha conhecida como Amondarthir, onde o rio Nen-Lalaith começava. Amon é usada para colina ou pico isolado, mas o significado de Darthir não é fácil de se estabelecer. Pode estar relacionado com a raiz Dar, de durar ou permanecer, para a qual temos um Dartha, derivado que implicaria que Amondarthir significaria montanha duradoura. Alternativamente, no volume 1 de A História da Terra-Média, temos o termo Darra, elevado, do qual deriva Daroth, pico da montanha. Isso nos daria algo como montanha elevada, que se encaixa bem, mas dado que este termo vem de uma encarnação muito precoce do léxico élfico, é difícil ter certeza de quão aplicável pode ser. Amondarthir era então uma montanha na cordilheira da Zered-Wethryn, as montanhas de sombra que separavam Dor-Lomin de Beleriand e Al-Sul. As passagens secretas e difíceis que passavam sob o pico de Amondarthir eram o único caminho através da Zered-Wethryn por muitas léguas em qualquer direção. Nem-Lalaith era um riacho borbulhante que se erguia sob a montanha de Amondarthir e corria para noroeste até as planícies sombreadas de Dor-Lomin. Lá passava pela casa de Hryn, e disse que deu seu nome à sua filha malfadada, Lalaith. Nem-Lalaith significa Água do Riso, em Sindarin, de Nen, Rio, Água, mais Lalaith, Riso. Após a Nirnaeth Arnoedjad, a casa de Hádor foi destruída ou espalhada, e os lestenses moraram em Dor-Lomin. Como o resto de Hrythlum, Dor-Lomin foi destruída na Guerra da Ira. Então é isso, pessoal! Essa foi a história e geografia de Dor-Lomin ao norte de Beleriand. Uma terra primeiro ocupada pelos Elfos e depois pelos Homens. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, então quem esqueceu de curtir, deixa o gostei aqui embaixo, quem esqueceu de se inscrever, se inscreve, toca no sininho e não perca mais nada. Curtam nosso fanpage no Facebook, sigam nosso Twitter no Instagram e também visitem o nosso site www.tolkentalk.com.br. Sejam membros do TT escolhendo escudos de ferro, gálvore ou ouro para ter acesso a conteúdos exclusivos. Conheçam também o meu outro canal, O Guardião Católico, onde eu falo sobre Tolkien e a Igreja Católica. Se inscrevam lá para não perder nada. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON